Alguém sabe que dia acaba a quarentena? Tipo pro Brasil Essa quarentena é mais que 40 dias, né? Quarentena são 15 dias Quando que começou a quarentena, velho? Eu nem sei mais faz quantos tempos que eu não saio de casa Try hard Try hard Try hard Pimp, você é o melhor Django BR1 Pimp, você é o melhor Django BR2 Pimp, você é o melhor Django BR3 Pimp, você é o melhor Django BR4 Pimp, você é o melhor Django BR5 Pimp, você é o Django melhor BR6 Pimp, você é o Django melhor 7 Pimp, você é o melhor Django BR8 Para de flodar aí, mano Por favor Quando eu vou jogar profissionalmente? Quando eu lançar um jogo bom Eu não entro competitivo de lá ou nem fudendo Olha isso aqui, só tem retardado E aí, Ricardinho? Criminoso, hein? Deus TG, meu, mídia é bom Ó, top é jogar, viu? Não sei não se eu devo jogar com esse Malphite Mamaram lá Ó, o cara conseguiu ser solado Ah, como que eu erro isso, mano? Caralho, Ricardinho Ai, 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 ai Morri É Z3-0 Caralho, que legal É, o jogo é eu e o Yasu, rapaziada Aí o Mi vai fidar com o Z Depois ela entra no Yasu E o Malphite só precisa apertar aí Foi por isso que ele pegou o Malphite Que isso? Legal Bora, Malphitão Vamos ver se tu é bom de mecânica Só apertar R Ah, meu bot Caramba, os caras tão esmurfando Eles vão ser campados mesmo, hein? Vai, porra, aperta R R R R, a letra é R Boa É, o bot dos caras lá tem Sei lá O cara joga de Yumi, tá ligado? Criminoso Já vê que o cara é meio criminoso Olha o ofício Meu caralho O bom é que eu tô jogando, tipo Eu dei multi-al, tá ligado? Então os caras vão estar chorando ali no chat E eu tô muito mec Super suave Tô bem forte Será que o Ramos fez o drag e teve bolas de me invadir? Na real, talvez Se ele estiver dando gosto Eu acho que não Pelo fato de ser o Ramos, ele não fez isso não Ele só fez e resetou Aí ele vai fazer o blue dele que nasceu E vai gankar meu bot de novo Lá pros 9 minutos, meu bot vai morrer de novo Ele pode mid ou pode bot Eu boto fé que ele vai dervar o bot E meu bot vai mamar Se o Ramos não dervar o bot agora, ele é ruim Ó, Yumi foi guardar Boa, Yumi Guarda, aproveita que você tem vantagem aí, pressão no bot Meu caralho Que que foi isso? What the fuck, papai? Se o Ramos estivesse aqui, a play seria boa Vou dar uma nerdeada aqui Ih, manhou Falou Abraço Pegou bem o EZ Araldinho agora? Eita Ó o Tico e o Teco Ah, eu acho que o Lucian mata Mano, talvez dê pra jogar bot O problema do meu bot é o excesso de burrice acumulada Cuidado, pelo amor de Deus, velho Para de morrer Ué, meu bot matou os caras lá 2v2 Aí, vamos pegar a FB no top Tô forte, Yasu tá forte Friela E eu achei que o bot dos caras era bom, mas é tudo criminoso Do Tio Paypal Opa Sempre bom Dá o gol de todo pra ele Foda-se Falou Abraço Ai, desgraça Pô, tu trollou, hein Yasu Aí criminoso Pô, se chegasse ali eu ajudava ele Trollou full Será que eu pego aquele drag? Porf Mataram o Chaveiro Mate o Chaveiro e feed o Lucian Tô chegando, bora Eita Creme Olha O tio tá aí? Ai, o tio tá aqui Caralho, que bad Fiquei triste agora, hein Agora eu fiquei triste To me, to me, to me, to me Run to me, to Aqui, 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 aqui Ih, trole Vai bad Puta, biquei o cara na hora errada Devia ter chegando Bicando Trolei Faz uns 3 horas que o Pimp tem essa tosse Tá, safe Caralho, tava ali no card Gold Ai Tô arrombado Vai, Patu Não me mata, não me mata, não me mata Deu um card Gold Vai bad Peço perdão Tô com coronga Quando eu jogo low Eu fico tossindo mais Eu não sei explicar, velho Meu cérebro deve ter alguma merda Que eu começo a tossir Quando eu tô jogando low, velho Algum, sei lá Mano, o cara não deu TP E deu o recal, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu God Ai, você tá de meme Pô, jogou bem Pô, jogou bem Fim do quente Fim do quente Não dá pra ir drag Agora com o time todo Dá-se, pô NA time todo, né Eita, velho Eita, sabia Boa, tanca aí pra ele Boa, parabéns Falou Falou Eita Aí mesmo, hein Puta que pariu Boa, porf Só faz barulho e dali Tu Puta Ah, o Yasuo morreu Lu Ah, morri Yasuo foi muito deep Era só jogar Na minha ult Flash Acho que eles não fazem Barulho, não Mano, eu nem vi Como o Yasuo morreu, velho Quanto foi que a gente Dá um pick-off Na jungle dos caras Maravilha Os caras ruxando mid Ai, que merda É, essa aqui Aí custou um mid Não, não, não Não, não Vai perder o game, burro Meu caralho Se eu fechasse Um semblante E uma hidra titânica Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ui, ui Meu Deus Lu Lu Sorry, time Jogaram bem Foda Tentei, rapaziada Carregar nego ruim Até vira Mas nego burro É foda, mano Aí junta um cara Burro e analfabeto Que não sabe ler o chat Aí cai o cu Da bunda É, o jogo foi bom, mano Pegar uma torta lá Que tô morrendo de fome Rapaziada Na moral Minha avó fez uma torta Insana Jogar na capa Ross Que eu tenho que sacar a dia Perdi porque O Yasuo morreu A tru da tru É que minha bot lane Ah, os caras jogaram bem Depois, né Porra Tchau, tchau